Oi gente, bom dia! Oi, meu nome é Catiussa, esse é meu canal Diário By Cati, a gente tá indo colher oliva. Vou mostrar pra vocês, essa é a minha primeira vez, eu não sei como é que faz a colheita de oliva. Chegamos aqui, vou mostrar aqui a terra pra vocês, essa terra é do Zio Lidio, do irmão do meu sogro, do Rafael, e olha aqui o meu look de colhedora de oliva, tá frio, só aquela lá não dava, eu coloquei outra. Preguicinho, vamos ver como a gente faz, vou filmar tudinho pra vocês. Bom dia, a gente já tá preparada, fala um pouquinho sobre a colheita da oliva, antigamente se fazia de outra forma, né? Não, isso é a mesma coisa, às vezes eu não tinha os maquinários que até agora, entendeu? Isso só baseia, o palo, o que se chama? Um pau, um pedaço de pau. Um pau grande pra bater em cima das brandas. Dos galhos, da árvore. Pra cair essa... A oliva. A oliva no chão, entendeu? É. Pra depois pegar... Colher. Colher na mão. Ah, esse da mão ainda faz hoje. Agora pra derrubar... Da mão, agora não é que faz muito, porque agora cai em cima da tenda, entendeu? Depois pega tudo e coloca dentro o cesto, o que se chama? Um cesto, um cesto. Um cesto. Pedra, folha, tudo. Depois coloca em cima de uma máquina, tem um ventilador forte, entendeu? Que a folha, a parte ligeira, buta fora, a oliva fica limpa dentro de novo, dentro do outro lado. Ah, mas antigamente fazia tudo à mão. Antigamente era tudo artesanal. Sim. Aí hoje é diferente. Hoje já tem os maquinários. Sempre trabalho é, mas... O Paulo tá ali se atreçando. Eu como não tinha um sapato mais velho, eu vim com esse daqui. Eu tô pra comprar outro tênis mesmo. Ai. Começando a gelar. Vou mostrar pra vocês. Ali é precisando, ó. Ó, a gente tá um... Na parte de baixo de precisando. A gente vai entrar aqui na terra. planta de oliva, a árvore. Essa. Ó. Essa aqui já tá madura. A colheita de oliva e o uso da oliva como óleo se deu há muito tempo. E aí O pessoal pode se aproximar. E aí E aí E aí é uma árvore de oliva secular é uma árvore de oliva 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 A gente já estirou, aqui a tenda, o nome que eles dão é tenda, ali a Zergevanna, a mulher do Zolidio, primeiro a gente sistema tudo isso debaixo das árvores, que é para quando a azeitona cair, cair em cima, depois fica mais fácil de colher, eu vou ali ajudar. Esse pente vibra e faz cair as azeitonas. As olivas, azeitonas, aí cai em cima, eu estou atratizada aqui com meu pentinho, aí a gente vai fazendo muitas árvores, é um trabalho que não é difícil, mas é cansante. Ficaça, ó. Hai, tchau, tia Zergevanna! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Na ver, tchau, é normal, vai vai, vai! Gira, tchau, tchau, tchau! Olha aí como é que faz a colheita da oliva o que é que faz a colheita, o que é que faz a colheita, o que faz a colheita? Onde está? 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 Bom, agora estamos indo lá no... Como se chama lá o negócio? Frantoio Lá no frantoio, não sei como se chama em português No dialeto... Il montano É... Onde... Onde... Eles... Não... Moer... A oliva para que saia um óleo, eu não sei muito bem como é feito, é a primeira vez que eu não lavei porque esse processo é industrializado não é manual, tem uma máquina que faz antigamente era tudo feito manualmente, né? sim, mas sempre com todas as máquinas, sempre os franduí não fugia, realmente, a prima existia uma máquina feita de pedra que ia girando em cima e moía e tirava o óleo agora não, eu não sei que máquina é, mas eu vou mostrar para vocês a gente está indo em outra cidadezinha, pequeno vizinho aqui de Prezizano de Coca, na cidade de Coca e a gente vai ver como é que vai fazer esse óleo fazer o Fefe com a gente olha o pessoal fazendo também esse período é só de oliva quem tem as suas árvores de oliva, de azeitona esse é o período de fazer o óleo está todo mundo na colheita de azeitona nas árvores o que é que tem que dar árvores de azeitona? tudo oliva tudo oliva a gente está chegando aqui no local onde, olha aí um monte de hidrador porque vem gente de toda parte só aqui para esse local para moer e fazer o óleo, né? olha aqui um monte de árvores de oliva porque o pessoal não tem esse maquinário em casa então todo mundo vem para cá aquela parte ali que é para tirar a folha a gente já fez em casa com aquela máquina do ziolidio que leva a folha ali ainda está vazando aqui esse caminhãozinho é que trouxe a nossa oliva essa daqui é a nossa é aqui tipo uma indústria só que não coloca nada químico é... é só mesmo para usar a máquina para poder triturar mais rápido a quantidade grande ó... essa maquininha ela vai limpar tirar as folhas e deixar a oliva limpa ó... a nossa já está limpinha ali é o rapaz que está pegando a nossa caixa ó... vai colocar ali ali naquela parte ali eles estão pesando a azeitona nossos dois dias nossos dois dias de lavoura ou dois dias e meio mais ou menos a gente enxerga aquelas duas caixas ali de azeitona de oliva eu não sei quantos quilos depois a... a mocinha que está ali dentro ela está pesando depois eles vão... dali eles vão colocar ela naquela coisa ali e vai subindo ele está colocando já a oliva lá ali ela vai subindo ali ela vai subindo uma pia rita aquela máquina ali é que vai girando 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 e vai... moendo 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 as azeitonas pra depois sair o óleo esse máquina antigamente se... moia com... umas pedras dele também eu acho que é umas pedras umas pedras grandes que vai passando por cima das azeitonas só que agora é tudo mecanizado, né? mecânico e... ah... porque... Por aqui por cima Por aqui por cima Aí desce ali Vocês estão vendo aqui Aqui quando a azeitona vem dali Ela é lavada Lavada aqui Essa máquina E depois a azeitona vai Dali Ali ela sobe Mas é macinada lá Se lá cê não é salido Não pode alzar lá Não pode alzar ele Vê? 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 Não tem mais água Vê? Não tem mais água Vai lá . 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 E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto